Ô Pedro, a gente viu nos últimos jogos aí a torcida enchendo o Mineirão, apoiando o Cruzeiro. É sinal de que eles estão do lado da diretoria e acreditam que 2022 será melhor? André, com certeza o torcedor do Cruzeiro, ele tá com essa esperança, tá do lado do time. Muitas vezes foi pelo Cruzeiro em si, o torcedor, principalmente no último jogo, foi pra ver o Cruzeiro, pra dar aquela demonstração de amor no jogo contra o Brusque, ainda tinha coisa em disputa. Eu concordo com o Júnior quando ele diz do planejamento, também acrescenta outro ponto. Faltou um volante de mais pegada no início da montagem do elenco. O Cruzeiro tomava muito gol-golpo, justamente por ter um buraco no meio de campo. Aí depois o Luxemburgo, na sua esperteza, encontrou o esquema ali com o Nonoca e com o Adriano, inclusive recuperou o Nonoca pra Série B, foi um jogador muito útil, é um jogador muito útil pra Série B. Ao longo do tempo o Luxemburgo conseguiu achar essa peça. O Cruzeiro já tá dando mostras que, pelo menos assim, a temporada já vai ser mais ouvindo a torcida. Tem quem coloque o CPF na frente, mas tem que ouvir o torcedor, tem que ouvir o empresário, tem que ter esse diálogo. Por que ficar tomando decisões como foi a contratação do Mozart, como foi a do Pastana pra diretor de futebol, que foi uma contratação muito duvidosa. Ele queria buscar um jogador no Cruzeiro e sai contratado como diretor de futebol. O Cruzeiro tem que ter, eu vi mesmo o torcedor, o Cruzeiro tem que ter esse respeito pelo torcedor. E o torcedor, muitas vezes, o torcedor não é o especialista em futebol, mas ele assiste, ele tá do lado de fora e acompanha. E o Pedrinho também é muito importante nessa reconstrução do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o Luxemburgo, o Alexandre Matos, muitos jogadores. A montagem do elenco do Cruzeiro também precisa ser diferente. O Júnior colocou um ponto que o Grêmio mesmo se caiu, é um time que não tá em crise financeira, vai ter um primeiro impacto, mas não tá na crise financeira que o Botafogo tava, que o Vasco tá, que o Cruzeiro está. Mas o Grêmio vai dar muito trabalho, pode ser uma Série B ainda pior, o esporte também já tá encaminhado, pode ser com o Bahia da Vida também, que é um time também que tem um bom trabalho lá em Salvador. Então é muito complicado pro Cruzeiro dizer, tem que ter um planejamento, montar um time de Série A pra subir um time de Série A na Série B, mas tem que ter também, identificar quais são as lacunas do time. Tem muitos jogadores parecidos no Cruzeiro. O lateral esquerdo reserva pra ocupar a vaga do Matheus Pereira fez falta. O Jean Vitor não convenceu e o Felipe Augusto ficou sendo utilizado muitas vezes e poderia até ter contribuído mais no ataque. Não é um jogador bom, mas pelo menos é um jogador esforçado. O Thiago mesmo pode ser utilizado às vezes pelo lado do campo, porque ele é muito voluntarioso, mas tem uma deficiência na finalização que precisa ser trabalhada. O Luxemburgo mesmo contou que o Thiago não teve tanta base. Então o Cruzeiro precisa identificar essas deficiências no elenco pra trabalhar e pra ter os jogadores certos. Não é ficar contratando de passeado, igual foi no início da temporada, e quando caiu o transfer banco, contratar cinco. Só que é preciso contratar alguém, tem que contratar os jogadores certos, porque utilizando a base e usando os jogadores certos, dá pra conseguir alguma coisa ano que vem.